Para essa proporção de 100 ml, nós vamos utilizar o corante preto e vamos utilizar duas gotinhas. Duas gotinhas. O cinza chrome, para quem não sabe, é um cinza bem clarinho, muito bonito. E nós vamos utilizar uma gotinha do marrom. Somente isso. Cinza pessoal, que lindo. Cinza chrome. Vou montar para vocês verem aqui. Olha que lindo. E você que já está gostando do vídeo, já larga o seu like aí para nos ajudar. E você que não é inscrito, se inscreva, porque toda semana tem conteúdo novo. Muito obrigado, tchau, até a próxima e fique com Deus.